E eu acho que essa experiência do sagrado, não necessariamente com a ayahuasca ou em qualquer outra tradição religiosa, seja budista, cristã, qualquer outra tradição, ela é importante e quando ela é verdadeira, quando ela é genuína, ela é capaz de transformar realmente a vida da pessoa, mudar o seu ponto de vista, fazer com que você expanda a sua visão de mundo, sua consciência. Eu sou um brasileiro, de raiz brasileira, nordestina, apaixonado por imagem, apaixonado por palavras também, por contar histórias. Então, eu sou uma pessoa que aprendi com meu pai, que é sociólogo, com a minha mãe, que é professora, a contar histórias desde cedo, através de imagens, através de poesia, através de arte. Então, eu sou essa pessoa que vem buscando encontrar esse meu objetivo, encontrar esse meu caminho. Eu estou nessa travessia. Eu ainda não sou uma pessoa pronta, ainda não sei dizer quem eu sou, mas sei dizer quem eu quero ser, de onde eu venho, quais são as minhas origens, quais são as minhas raízes e que caminho é esse que eu estou trilhando. A União do Vegetal é uma escola, uma escola de iniciação, uma escola cristã, reencarnacionista, que trabalha com essa ferramenta do uso do vegetal e é uma entidade sem fins lucrativos que faz um trabalho espiritual pelo mundo, fazendo irmandades, fazendo com que as pessoas se unam para buscar se conhecer, buscar ter mais relacionamentos, afinar os relacionamentos, tendo como auxílio esse condutor, esse veículo que é a ayahuasca. A ayahuasca é a união de duas plantas típicas da floresta amazônica. É uma folha, um arbusto e um cipó. Então a união dessas duas plantas compõe o que nós chamamos de vegetal, o que algumas traduções chamam de daima e outras traduções chamam de ayahuasca. O meu encontro com a União do Vegetal, primeiro ele é antecedido pelo encontro com o vegetal. Através dessa minha pesquisa pelo Peru, pelos Andes, e eu conheci primeiro em outras traduções até que eu conheci a União do Vegetal há 20 anos atrás, já no Brasil. Minha família é cristã, católica. Então a minha religião é a União do Vegetal. A União do Vegetal é uma religião que faz essa conexão, essa ponte de se religar a gente, ao nosso Criador, a essa força superior, a essa natureza, Deus, a palavra que queira colocar. Então é através do vegetal, é através da ayahuasca que eu faço a minha reconexão com Deus, então é a minha religião. Então o preparo da ayahuasca, ele é um mistério. Assim, não tem como a gente explicar, não é como fazer um bolo, tem uma receita de bolo, você coloca uma porção dessa planta e dessa planta. O que nós podemos dizer é que ele é um chá preparado a partir de duas plantas, dessa folha e desse cipó, com água, colocado ao fogo, num ritual que dura dias, às vezes, onde as pessoas estão dentro de um ritual religioso e tudo é importante naquele momento também, até que o vegetal, que nós chamamos, fica pronto. Então ele é feito através de um mistério, através de uma ciência, que nós estamos ainda estudando, nós estamos desenvolvendo ela, mas não há uma receita de como se prepara o vegetal, a maneira que ele tem que ser feito. O meu primeiro encontro com a ayahuasca, eu posso descrever como foi que ele aconteceu, mas a experiência com a ayahuasca, ela é difícil de ser descrita com palavras. É como se você me perguntasse, descreva o perfume de uma flor. É algo que falta palavras no nosso vocabulário, independente da língua, para que a gente possa refletir verdadeiramente o que é a experiência. Então eu era uma pessoa, na época, um jovem, que eu tinha muitos interesses e eu vivia muito disperso na vida. E o vegetal, essa experiência, fez com que eu olhasse para mim, para mim mesmo, o que é que eu precisava fazer, o que é que eu precisava melhorar. Então esse reconhecimento, essa busca, vem acontecendo até hoje. Até hoje continua. Não é assim que eu já estou pronto, que eu já tive a experiência e agora eu sou um mestre, de maneira alguma. Eu estou no início da caminhada, aprendendo cada vez mais. O contato com essa tradição da ayahuasca, ele transforma muitas vidas. E a minha vida foi transformada completamente, porque eu sou um fotógrafo, sou um cineasta que iniciei o meu trabalho, na época, fazendo primeiro viagens em busca dessa tradição, para registrar essa tradição. Então ela começou a fazer parte da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Então ela domina toda a minha vida, assim, em todos os aspectos. Então ela mudou totalmente, porque eu vinha numa outra linha de pensamento, e aí eu comecei a dar mais valor às raízes culturais brasileiras, da América do Sul, conhecer mais de onde nós viemos, as nossas raízes, da nossa própria cultura. Então isso mudou a minha forma de ver o mundo, isso mudou a minha forma de compreender a própria natureza também. As minhas prioridades, elas mudaram, eu não diria que elas mudaram com a experiência com a ayahuasca, mas elas se alinharam mais. Porque o que eu quero, do ponto de vista de vida, do ponto de vista profissional, de ser humano, o que é que eu quero para a minha vida, eu sempre quis, desde quando eu me conheço como pessoa, da educação que eu tive dos meus pais, do ambiente que eu fui criado, daquele universo em que eu fui criado. Então eu já sabia de uma maneira, vamos dizer assim, em linhas gerais, o que é que eu queria, qual era o caminho que eu queria, com que profissão eu queria trabalhar, que eu sempre quis trabalhar com imagem, eu sempre quis trabalhar com arte. Mas a ayahuasca veio fortalecer isso, ela veio alinhar isso, direcionar mais esse meu olhar para o que eu queria fazer para a minha vida. Então eu considero que ela foi uma ferramenta de auxílio. Eu já vinha naquela caminhada, mas aí ela fez refortalecer e trazer mais brilho também, trazer mais cores e alinhar o meu caminho do que é que eu queria fazer. O vegetal em si, ele tem condições de colocar a pessoa num nível de concentração mental adequado para que ela possa fazer o estudo que ela está querendo fazer da espiritualidade, o estudo de si mesmo. Para que a gente possa ter um centro, que a gente possa focar para estudar, para receber aquilo que também os mistérios são possíveis de serem recebidos através também de uma concentração, através de uma força que esse vegetal traz para que a gente possa se concentrar, para que a gente possa silenciar um pouco para receber aquilo que a natureza tem para nos dar. Esse vegetal, ele também tem essa capacidade de tocar no coração das pessoas. E isso faz com que a maldade vá saindo aos poucos do coração porque a pessoa vai praticando o bem, ela vai buscando, sim, interagir com aquela irmandade cada vez mais. Então, o vegetal, ele tem essa capacidade de fazer amansar as pessoas, fazer as pessoas ficarem mais pacíficas também e dar espaço para que o bem possa chegar e a pessoa seja uma pessoa mais agradável na vida. O preconceito que existe ainda a respeito do uso do vegetal, do uso religioso do vegetal, ele vem desde a origem. Quando eu era mais novo, meus próprios amigos, conhecidos meus que estavam participando, eles diziam, mas rapaz, você está tomando essa droga, isso é droga, e aí eu tinha que explicar que não, que não é, isso é uma bebida enterógena para a expansão da consciência. Ou então dizer, ah, você agora está participando de um centro espírita e lá acontecem coisas, e aí você tem que explicar, você tem que ter paciência, você tem que ter tolerância. Eu não considero assim que a Ayahuasca seja uma propriedade de uma tribo específica, eu acho que ela é um veículo que faz parte da natureza e todos nós, todos os seres humanos, somos detentores dessa natureza. A questão de sacralizar, de tornar sagrado uma religião, eu acho que independe de um local geográfico, independe de uma cultura específica. Então, eu considero assim, como algumas pessoas popularmente dizem, o vegetal ele é para todos. Aí alguém diz assim, mas nem todos são ainda para o vegetal. Tem pessoas que acham que o vegetal, a Ayahuasca, ela vai fazer um efeito mágico na vida das pessoas. Então, ela vai resolver todos os problemas das pessoas, que ela vai curar tudo, que ela vai resolver todos os conflitos. Isso não é verdade. O que a Ayahuasca é capaz de fazer, e isso a gente já tem comprovação, é capaz de nos revelar e nos despertar para que a gente possa ver aquilo que precisa ser transformado. Mas a transformação, não existe nenhuma substância na natureza capaz de fazer a transformação. Nós é que temos que fazer a transformação. Nós é que somos protagonistas da nossa própria evolução. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.